Estamos aqui de volta, né? Olha só, gente, a gente tem um caso bastante inusitado de Buritikupu, o que repercutiu bastante aqui também. Olha só, é de um homem que foi resgatado pela força tática da polícia e pelo corpo de bombeiro após cair em um buraco na cidade de Buritikupu, no bairro Assude. E aí, Mônica, as informações que a gente recebeu é que esse homem caiu dentro desse buraco porque ele estava fugindo da polícia. Segundo as informações, ele fugia porque ele estava com os documentos da moto em que ele estava andando atrasados. E aí ele acabou fugindo nessa fuga, acabou colocando a moto dentro de uma vala, essa que a gente está vendo nas imagens, e acabou caindo dentro dessa cratera. Ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros. A gente conversou com a polícia de Buritikupu, que informou que apesar da queda dessa altura grande que a gente está vendo aí nas imagens, ele não teve nenhum ferimento grave, foi levado para a unidade de pronto atendimento na cidade e está lá para receber o atendimento médico. Mas ele não apresentou nenhum ferimento grave e só teve uma lesão no rosto, segundo a polícia. Cada história, hein, Valéria? Claro que casos assim acabam repercutindo muito mais. Essas imagens rodaram já o Maranhão inteiro. A gente recebeu aqui no Imperatriz Online, confirmou todos esses detalhes da história que a gente trouxe aí para você. Inclusive, gente, falando em assaltante, em fugitivo, agora há pouco a polícia prendeu um rapaz aqui, Imperatriz, que tinha invadido uma casa na madrugada de hoje, próximo ao estádio Freio Epifânio. Essa história também é de grande repercussão. Ela já está no nosso feed, já já. Você pode acessar, pode acompanhar os detalhes. Nós colocamos, inclusive, as imagens de câmeras de segurança do momento que ele invade a casa e ele rouba uma bicicleta, gente, pelo muro. Olha o tamanho da ousadia. O homem já está preso, viu? Daqui a pouco você pode conferir tudo no nosso site e também nas nossas plataformas digitais. Imperatriz Online